Outubro é tradicionalmente conhecido como mês de conscientização sobre o câncer de mama, uma doença grave que afeta cerca de 74 mil mulheres por ano no Brasil, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer. No entanto, a campanha Outubro Rosa vai além do câncer de mama e se apresenta como uma oportunidade para promover a saúde integral da mulher. Quem vai falar sobre isso é o médico ginecologista José Ricardo Lopes, que está aqui comigo agora. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, Natália. Bom, a gente fala muito de outubro rosa, dessa questão da prevenção, do autocuidado. O que o senhor tem percebido por parte das mulheres em relação a isso? Há um cuidado maior, não só no mês de outubro, mas uma conscientização maior também dessa questão de se cuidar, de se autoavaliar, de procurar os médicos para fazer exames. Como é que tem sido isso com as mulheres? A gente percebe isso sim, Natália. As mulheres aproveitam o mês de outubro para poder cuidar da sua saúde. E quando elas procuram o seu ginecologista ou o seu médico da família e comunidade, elas não vão atrás somente de fazer o exame de rastreio para o câncer de mama, que é a mamografia, mas para cuidar da sua saúde como um todo. E é muito importante a gente dizer isso aqui, que não é só no mês de outubro que a mulher tem que se preocupar com a sua saúde ou cuidar da sua própria saúde. Esse cuidado tem que ser durante todo o ano. Exatamente. Quando uma mulher vai ao ginecologista, doutor José, quais são os exames que costumam ser repassados ali? Eu sei que o próprio médico faz uma avaliação, tenta orientar essa mulher a respeito do que ela pode fazer de frente ao espelho, em casa, enfim. Quais são os exames mais comuns passados para essa mulher e que muita mulher deixa de fazer, porque eu sei que às vezes não vai no médico nem anualmente? É, isso é verdade, o que infelizmente acontece. Os principais exames, a depender da idade da paciente, são a mamografia, que em geral a gente começa a fazer a partir dos 40 anos, e o exame preventivo do colo do útero, ou o exame de papanicolau, que é para a gente fazer a prevenção ou o diagnóstico precoce do câncer de colo do útero. Esse é realizado a partir dos 26 anos, se aquela paciente já teve relação sexual. Para aquela mãezinha que às vezes está assistindo a gente, está com aquela menina virando moça dentro de casa, não sabe se já está na hora de levar a um médico, a um ginecologista, qual a idade ideal? A partir de quando as meninas que estão aí entrando na adolescência podem começar a ir ao médico, fazer os seus exames acompanhadas pela mãe, por alguma responsável, enfim? Eu acho essa sua pergunta muito importante, porque essa dúvida sempre acontece. É antes de menstruar? É depois da primeira menstruação? É depois da primeira relação sexual? Qual o momento levar essa criança ou essa adolescente a primeira vez ao ginecologista? E a resposta é, o ideal é que a paciente vá ao ginecologista antes da primeira menstruação. Quando começar a surgir ali os sinais da puberdade, ou o aparecimento de mamas, ou o aparecimento de pelos pubianos, o ideal é que essa criança ou essa adolescente vá nessa idade ao ginecologista. E nessa primeira consulta, muito provavelmente, não vai haver exame ginecológico, a gente não vai examinar essa paciente de forma mais detalhada. Mas é importante, inclusive, para o resto da vida e da saúde dessa paciente, para que ela não tenha aquele estigma de que o ginecologista é ruim, que sempre que vai lá vai ser examinada. Então é importante para que ela comece a ter essa familiaridade com os seus próprios cuidados como mulher. É, e que as mães possam dar essa abertura também para a filha, né? Falar, olha, está na hora de ir ao médico, a mãe vai te acompanhar e tudo mais. Porque eu sei que esse é um momento difícil na vida de qualquer menina, de qualquer mocinha. Agora, doutor, no momento em que a gente está fazendo ali o autoexame, ou faz um exame de imagem, uma mamografia, o próprio médico e tudo mais, encontrou alguma coisa? É motivo para desespero? Ou pelo contrário, é aí que se inicia um tratamento e quanto antes melhor? É, isso aqui a gente tem que deixar muito bem sedimentado e tentar passar para todos os nossos telespectadores, que é o seguinte, eu não posso deixar de ir ao médico ou de fazer a mamografia com medo de descobrir alguma coisa. Porque esse medo atrasa o nosso diagnóstico e quanto mais tardio esse diagnóstico é realizado, mais agressivo será o tratamento, com mais efeitos colaterais e às vezes com desfechos ruins, como por exemplo a morte, às vezes a gente pega casos que são inoperáveis, ou sem alguma outra expectativa de tratamento. Então o ideal é não ter medo de ter o diagnóstico. Quanto mais precoce o diagnóstico for realizado, menos agressivo o tratamento e maior chance de sucesso desse tratamento. Para diagnósticos iniciais, para o câncer de mama, por exemplo, a gente tem uma taxa de sucesso de 95%, o que é bastante expressivo. Olha, com certeza. Eu costumo dizer o seguinte, depois que a gente vira adulto, a gente tem que respirar fundo, encarar as nossas lutas, lutar e lutar para vencer. Numa situação como essa, tem o diagnóstico, é câncer mesmo, não vai ter como, vai ter que fazer o tratamento, vamos fazer o tratamento e torcer para que corra tudo bem. E hoje as alternativas são incríveis, né doutor? Tanto de tratamento, a questão de quimioterapia e tudo mais, e depois para as mulheres que às vezes precisam retirar a mama, existem alternativas também, né? Existem sim. Primeiro que hoje em dia a gente preza pelas cirurgias que a gente chama de menos mutiladoras ou menos agressivas. A gente já não tira a mama de todas as pacientes com o diagnóstico de câncer de mama. A gente dá preferência por retirar somente o nódulo ou somente um quadrante daquela mama, se isso for possível. E também a gente tem técnicas de reconstrução mamária. Essa reconstrução pode se dar com próteses de silicone ou com o próprio tecido da paciente. Excelente. Até pelo SUS hoje já é possível, né? Esse procedimento completo da descoberta, do tratamento e depois o pós, né? Que aí é a reconstrução, que eu sei que isso para a mulher é uma coisa assim muito importante, faz parte do nosso ser, do nosso ego, da nossa vaidade. É necessário. Obrigada, viu doutor, pelos esclarecimentos, viu? Gostaria de agradecer mais uma vez o convite e sempre que precisar, nós estamos à disposição para esclarecer as dúvidas sobre a saúde da mulher. Obrigada, doutor José Ricardo, ginecologista. Um bom dia, bom trabalho.